Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo dessa massinha que pula, ó aqui tá escrito pula Então vamos começar esse vídeo e antes de começar damos joinha no vídeo ou deixe os seus likes Muitos likes Então, vamos começar o nosso vídeo com a massinha que pula e ela pula de verdade gente Eu acho que ela pula de verdade Ó gente, tem dois tipos e aqui tem um corte pra separar, certo? Pra todo mundo ver, vamos agora tirar a massinha que pula Vocês deixem aí nos comentários Qual massinha vocês gostam mais, da verde ou da roxa, verde ou a da roxa Ó, aqui a verde ou da roxa, vocês se escolhem gente Então eu vou começar tirando Aqui a nossa massinha que pula Ó, pronto, tirei a roxa Deixa aqui fazer uma bola Vamos soltar, vamos ver se ela pula ou se ela não pula 3, 2, 1 e... Gente, ela pulou até ali, nossa senhora Gente, ela pulou é muito forte Deixa ela até ali Dá um espaço E vocês fiquem olhando pra onde que ela vai pular, ó Gente, prestem atenção Gente, essa massinha é irada Ela pula, ó Fiquem de olhos Que nem de águia, feito Fiz que você era alguma coisa Fiz que você tava de binóculos Fiz que você tá de binóculos Vendo a massinha, assim, ó Binóculos Então, ó Vou fazer aqui o meu binóculos Eu não posso fazer com a outra mão Que eu tanto tô segurando 3, 2, 1 Gente Ó, fica bem fácil de vir nela Porque ela pula E agora vamos soltar a verde Se a verde faz a mesma coisa Se a verde... Coen, coen, coen Se ela não faz Também foi fácil de tirar E essa tá molhada Tá molhada, gente A verde tá meio molhada A roxa não tá Então vamos ir pros testes Gente, então vamos ir pros testes Deixa eu tirar isso Pra não atrapalhar Vou pular aqui Certo? Vai, a sua ilunda, gente Agora é hora de... Pou! Pousou as duas Juntas Porque vocês estão vendo Que eu tô segurando as duas Então eu vou... Então eu vou jogar as duas no chão E eu vou jogar as duas no chão E elas vão pular Certo? Se a qual que vão pular Quer dizer que ela Não é da série que pula Porque essa é uma nova série de massinha Porque as outras massinhas não pulam Essa é a primeira que pula E também tem uma série nova De balões de bicho, gente Abaixem no YouTube Kids Se vocês quiserem ver isso É só no YouTube Kids que eu vejo isso Então vamos ir pros testes Um, dois, três, dois, um e... Lá vai! Gente, a verde foi lá embaixo E a roxa foi aqui no caminho Mais fácil Então fiquem olhando Aonde que eu vou ir pegar elas Uma foi aqui Já peguei uma Aqui Vou pôr elas aqui Peguei a outra Então, gente Tchau Joinhas Toquem no sininho Tchau Tchau